Música Nós estamos de volta e vamos continuar mostrando a viagem que fizemos para Patagônia, Argentina, em 2003. Hoje nós vamos mostrar a chegada e algumas imagens lá do Parque de Neve, que está localizado na montanha Bateia Mauida, que fica a apenas 12 quilômetros de Vidia Peuilho. Vamos assistir. Música Nós chegamos aqui, nós estamos agora no estacionamento aqui do Parque de Neve de Mauida. Uma montanha realmente espetacular, com lugares maravilhosos e a gente já está notando aqui as pessoas fazendo, praticando o esqui, enfim, todos os esportes de neve. É uma particularidade deste lugar aqui, que fica bem perto, como já disse, é 12 quilômetros de Vila Peuilho, é um lugar, é uma estação, vamos dizer assim, de esqui, completamente diferente das normais daqui da Argentina. Por exemplo, hoje em Bariloche, num momento desse aqui, em plena alta temporada, tem mais de 5 mil pessoas subindo a montanha. Aqui é tranquilo, como você pode notar nas imagens que nós estamos vendo já, e na sequência vamos mostrar para vocês, aqui é bem tranquilo, você não tem fila para nada, você pratica o seu esqui, aprende, aquele que não tem, se familiariza com o equipamento, com a maior tranquilidade. E nós estamos aqui para mostrar para vocês, amigos do Rio Grande do Mundo, algumas imagens desse encantador lugar aqui no extremo sul, na Patagônia Argentina. Mundo 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 Mundo, Mundo 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 Mundo, Mundo 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 Mundo, Simplesmente fantástico, né? E o parque tem um importante diferencial em relação às estações tradicionais. Como você está vendo, temos ali pouquíssimas filas e os preços são também bem mais em conta. Vamos continuar assistindo. Estamos em um lugar aqui onde o pessoal pega, tem os primeiros contatos com, para depois ir para a pista de esqui. Então, o primeiro contato com o equipamento, a pessoa vai se ajeitando, tudo bom? A pessoa vai se adaptando, vai se acostumando, para depois seguir. Aqui afunda tudo, é terrível para andar, porque a neve é fofa demais. E aí vai para a montanha. 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 Aqui é onde se compram os ingressos para a montanha. Vamos mostrar aqui o pessoal comprando. Os horários são das nove às dezessete horas. Aqui é a bilheteria. Passos. São duzentos pesos. E o menor é cento e cinquenta pesos. Hoje é um dia que está todo mundo comprando, que vai aproveitar a tarde toda. Classe de esqui, snowboard individual, duzentos pesos. Em grupo, cento e cinquenta pesos. Para curtir essa montanha aqui, maravilhosa, que você está vendo agora. Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Realmente aí o Parque de Neve de Bateia Mauida é uma das mais importantes atrações ali de Vidia Peuene. Na próxima semana nós vamos mostrar a parte final desta maravilhosa viagem que fizemos em 2013 lá na Patagônia Argentina. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pelas audiencias. Espero vocês na próxima quinta-feira aqui na ETV Campos Gerais a partir das 21 horas. Se você quiser rever este nosso programa, basta assistir a nossa reprise que acontece sempre aos sábados às 23 horas. Ou a qualquer hora em nosso canal do YouTube. É só digitar Girando o Mundo, escolher o bloco e assistir. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Música 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 Programa Girando o Mundo. Apoio cultural, apoio cultural, lojas MM, a gigante do Brasil. Nissan Sansu, sempre os melhores negócios. GFA, Fogaça Contabilidade e Semetra, Medicina do Trabalho. Música